Olha, se você não me ama, então não me diga. Se você não me ama, então não me diga. Se você não me ama, então não me diga. Se você não me ama, então não me diga. Se você não me ama, então não me diga. Se você não me ama. Se você não me ama.